André Sampaio E agora estou lançando meu trabalho solo André Sampaio e os Afro-Mandinga No início de 2012 estive no Mali, em Burkina Faso, na África Ocidental Onde fui viver meu grande sonho Ii atrás das raízes do blues, da guitarra e da música negra universal Lá conheci Via Farca Torre, filho do grande Yali Farca Torre O maior guitarrista de todos os tempos da África Conheci Secu de Ará, Conheci Fatima Coyatei e vários outros grandes músicos Os shows foram de encontro com o público, o público interagiu de uma maneira impressionante Então a gente sempre fala, pô, esse trabalho tem uma coisa especial Porque as pessoas não ficam, elas reagem E reagem de uma forma, é com o corpo, é dançando, é cantando Meu nome é Joás Santos, sou percussionista e estou no Afro-Mandinga Junto com o André Sampaio, através dessa conexão da pesquisa da música africana E Afro-Mandinga é isso, é juntar a ancestralidade, é falar do povo mandinga Que a gente não conhece muito aqui e das nossas formas de viver na mandinga Nossos ritmos afro-brasileiros, inclusive que tiveram muito em voga na década de 90 e os anos 2000 inteiros O Maracatu, ele vem nos trazendo um diálogo Parece que foi uma preparação para que a gente chegasse, sei lá, a ver a música como é que acontece no Mário Como é que acontece no Berlim Com músicas inéditas na bagagem, voltei ao Brasil e demos sequência à gravação do disco Além dos Afro-Mandinga, foram convidados grandes músicos e artistas que promovem essa fusão no Brasil e no mundo Como Benegão, Cacique 97 de Portugal-Moçambique, Bongari Newton Jr. de Pernambuco, Carla da Silva também do Rio de Janeiro Entre no site da Embolacha, escolha sua recompensa e realize seus sonhos junto com a gente Acesse www.embolacha.com.br e participe Anchi!